Música Contando o malote, hoje eu tô forte Agradecendo o adeus do meu corre Contando o malote, hoje eu tô forte Agradecendo o adeus do meu corre Contando o malote, hoje eu tô forte Agradecendo o adeus do meu corre Contando o malote, hoje eu tô forte Agradecendo a Deus o meu corre Diretamente do Brasil, nos Estados Unidos eu tô Tô fazendo o meu corre a mil Muita fé que eu sou trabalhador Sem pisar em ninguém nós conquista Respeitando pra ser respeitado Um passo de cada vez na pista Agradeço o que tá do meu lado Eu já passei sufoco na vida Mas hoje eu já tô tranquilão Caminhando de cabeça erguida Firme e forte com os pés no chão Tô contando o Andola Só gringa gostosa, a bebida é da hora E o kit do bom, que corre e alcança os objetivos Então pega a visão sangue baão Tô contando o Andola Só gringa gostosa, a bebida é da hora E o kit do bom, que corre e alcança os objetivos Então pega a visão sangue baão Contando o malote, hoje eu tô forte Agradecendo o adeus o meu corre Contando o malote, hoje eu tô forte Agradecendo o adeus o meu corre Contando o malote, hoje eu tô forte Agradecendo o adeus o meu corre Contando o malote, hoje eu tô forte Agradecendo o adeus o meu corre Diretamente do Brasil, nos Estados Unidos Tô fazendo o meu corre a mil, muita fé que eu sou trabalhador Sem pisar em ninguém nós conquista, respeitando pra ser respeitado Um passo de cada vez na pista, agradeço quem tá do meu lado Eu já passei sufoco na vida, mas hoje eu já tô tranquilão Caminhando de cabeça erguida, firme e forte com os pés no chão Tô contando o Andola, sua gringa gostosa, a bebida é da hora e o kit do bom Quem corre alcança os objetivos, então pega a visão sangue bom Tô contando o Andola, sua gringa gostosa, a bebida é da hora e o kit do bom Quem corre alcança os objetivos, então pega a visão sangue bom Aia! Desderrubo tá hoje! Desderrubo tá aí! E aí Obrigado.